Feirinha da Madrugada é assim meus amigos, lotado E aí meus amigos Boa noite a todos né Ou bom dia né, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo né pessoal Trazer umas novidades aqui da Feira da Madrugada No C.A.G.S. São Paulo Capital tá Como de costume né pessoal Todas essas novidades aqui eu posto antecipado Lá no meu Instagram SJPantas tá, segue a gente lá Tem muito conteúdo Exclusivo que eu posto lá E não consigo postar aqui tá E procura O site tá na tela aí tá Vamos ter um novo álbum de suculentas Cacos, rosas desertos E por aí vai né Já se inscreva Te convido aí A participar das lives né Que faço quintas-feiras Às 22 horas ao vivo Onde tiro todas as dúvidas aí com vocês tá Chega de conversa Bora ver as novidades tá Ó Aqui tô no box aqui ó 424 As aleias pessoal Aqui tem as aleias a partir de 40 reais A caixa tá Algumas assim a bolsa de 35 Por aí vai As maiores teoricamente são mais caras né pessoal Ó Tem umas grandonas lá no fundo Lá vou mostrar lá pra vocês Aqui são os Empregadores né Eles cobram uma taxa única De 30 reais Para tá levando suas encomendas Até o seu veículo tá Quem tem interesse de vir visitar aqui o Seagest O endereço tá na descrição do vídeo tá pessoal Dá uma olhadinha com calma aí Olha que linda Essas aqui Top né Olha aí Tem de vários tamanhos e preços tá Tem a de Holambra também Eles tem um box lá em Holambra tá pessoal Ó Tem lavandas também Eles trabalham com lavandas Bora ver aquelas grandonas ali no fundo Aqui ó É debaixo da coluna 27 Lá em cima lá Olha o tamanho dessas Bonita né Acho que parece uma lavoreta Esse box aqui ó Debaixo da coluna 27 Também tem uns antúrios gigantes né Eles antigamente tinham os maiores né Mas acho que talvez acabou né Mas tem esses assim ó 35 reais né Vem procurando tudo os gigantes Debaixo da coluna 27 também ó Tem algumas frutifras ali na frente Tá O barulho é O barulho aqui é inevitável pessoal Olha É carrinho pra todo lado ó Tem manacá da serra aqui ó Tem manacá Tem manacá aqui a partir de 12 reais Muito barulho aqui no início da feira né Correria Todo mundo querendo pegar essas promoções Olha essas orquídeas Olha os bolos Lindas né Olha aí Aqui acho que é só a caixa Tá assim Bora dar uma andada pra cá Virando aqui ó Sim vídeo pessoal Tem sim vídeo que é a partir de 30 tá Lembrando que Toda semana aqui pessoal O progresso muda tá Olha que lindo essa amarela As dendobras Tem umas grandonas assim né Olha como já tá lotado Eu sempre recomendo vir no início da feira Às 10 horas Porque Se tiver alguma novidade Você já pega né Porque quando tem assim É bem poucas novidades O resto é A maioria comum Olha o tamanho Essas daqui Enormes né Olha que lindos Na semana Mês passado Tava 65 né Não sei quanto tá agora Desse tamanho Olha aí Correria Gente com caixas De alquijas Por aí vai Essa área aqui ó É somente de frutos de corte Pessoal Dá uma olhadinha Olha aí Tem roseiras Olha como tá bem lotado hoje Olha aí Vamos dar uma olhada pra cá Olha já tô vendo algumas rosas do deserto aqui Esse tá 40 reais ó Essas rosas tão bem pescoçudas né Olha aí Uma pena não tá o preço aqui Esse box aqui do lado 144 tem o preço Olha ó 10 reais a cuia Pra de 30 Bonito E aí meu jovem Tudo bom? Beleza 30 reais Olha o tamanho da cuia 21 E tem as mini suculentas também 12 reais Com 12 mudas Aquela aí parece que é a Grauca né Mas não é Que bacana hein Umas frades bem bonitas Tem manacá da serra ó Bonito O manacá tá quanto? 15 reais 15 reais 15 reais o manacá Tá na época né Tá tendo bastante manacá Tá vendo aí E essa daqui tá 10 Vem conhecer o box aqui 144 Do lado da coluna 26 Pessoal Tem umas orquídeas aqui Bonitos Tá 60 Tá 60 reais Tá no arco né Muito bonitos Tem gérberas Fruros de corte Tá bom Olha a variedade Que tem de fruros de corte Olha o entregador Que o tanto de massa Que ele tá levando Olha isso Olha o tanto de massa Vem de 25 Tem de vários preços Esses maços Tá pessoal Olha aí Que top Bonita essa amarela Olha Vem pra cá Tá muita correria aqui Muito carrinho Ó Lavanda tá 8 reais Do vaso Um pouco de leite Tá Ali ó Trinta Trinta reais Do máximo A lavanda tá 2 Carozinho Você tem Deixa 2 pra mim Então 2 Deixa 2 Tem uns cactos aqui Mais coroas Bonitos Estão com 100 Bonitinhos Boa noite Barruda Barruda tá 8 reais O vaso E olha como tá lotado Aqui pessoal Dá uma olhada Olha aí Olha aí Meus amigos Agronemos aqui do lado Olha esses rabos de macaco Olha o tamanho Uma pena não ter o preço Aqui pra passar pra vocês Acredito eu que seja Mais de 60 reais Pelo tamanho Olha esses repisados Que bonito Hoje tá lotado Lotado Os CEAS aqui Pessoal Dá uma olhada Olha as violetas pendentes Aqui ó 15 reais Showbox Do 3,4 dólares Pra quem não conhece Vem aí visitar Coluna 46 Referência aqui pra vocês Olha aí Tem crótons Bem bonitos Pro sinal Olha aí Vem com de princesa Também Como de costume O box Tá cheio 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 Olha como tá lotado O box Top né Tem samambaias enormes Aqui ó E aqui do lado É o box Do Júlio Prantas Dá uma olhada Tem vídeo dele Aqui que eu gravei No guiding dele Pessoal Muitas promoções Orquídeas De 20 reais Inclusive Os preços É mais barato Que nos CEAS Aqui tá Na minha opinião Eu achei bem mais barato Lá na loja dele Vale super a pena Tá Dá uma olhada Na minha prelice Júlio Prantas Top Ele tem esse box Aqui ó Vendo Bem lotado E tem o do lado De lá Que é dele também Vou mostrar pra vocês Aqui ó 20 reais Trinta e cinco Ó Vinte e cinco reais Trinta e cinco Aqui Vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e cinco Com seis Ou seja Dez reais Unidade Não vende não Aí é difícil O cliente queria levar Só um Mas aqui o box Só vende A caixa Pessoal Muitos box Aqui Vende no atacado Olha que lindo Essas cartiléia Que top Olha que bonitas Cinquenta Quem me pede aí Frô de maio Cinquenta e cinco A caixa Condosa Que é o box Do Júlio Prantas Tá Tem o contato dele Na descrição Do vídeo Também Tá pessoal Se está conhecendo Lá Se quiser assistir O vídeo Dele Também tem Aqui no canal Aqui Ó Tem rosa Do deserto Aqui de Quinze reais Dá uma olhada Quinze reais Rosa Do deserto Claro Tem umas de vinte e cinco Ali que são as dobradas Né Jiboia Limão Quinze reais Olha Bonito Peperonia Tá doze Uma ótima opção Lá na Floricultura dele Pra quem não consegue Vim à noite Né Ó Os meus cúmulos Tá dez reais Ó Aqui ó O bom do box dele Pessoal Que ele vende Atacado E varejo Né Pra você que tem Uma furicultura Compensa no atacado Né Ou pra você que Cultiva o próprio Varejo Ó Dez reais Os prótons Top hein Precinho bom Se levar no atacado Você ganha um vazinho Né Pagar mais barato Dá uma andada Pra cá Minha mãe Minha mãe Vai falar Que era simples Eu já ganhei Olha No box De algumas Orquídeas Lindas Que tem aqui Acompanha Comigo aí Hoje tá Isso aqui Tá Bem corrida Aqui ó Suculentas Suculentas Deu uma sumida No mercado Né 40 com 10 Qual é o preço Qual a carne Essas aqui Acho que é 35 Moço Se não me engano E essas outras É 40 com 10 É 30 É 30 30 com 10 Viu aí Vamos ali no box Das orquídeas Quem acompanha Aqui o canal Já pega Todas as dicas E os box Pra vir fazer As festas E vir no lugar certo Né pessoal Porque aqui O Seas é imenso Quem vir aqui A primeira vez Vai se perder Os box laterais Estou chegando No box Das orquídeas Vai compartilhando Com vocês Olha lá Coluna 59 Pessoal Já anota aí Ó Pra mostrar aqui Pra vocês 25 reais Essa daqui Unidade Tá Unidade Pra catilé Eu acho Que esse box Aqui Bem mais em conta Né 40 40 11 é 48 32 Essa daqui Ó Essa amarelinha Que tá 25 Ó 28 Essa daqui Essas tá 30 Essas laranjinhas Né Não tá focando Bonitas Hein Olha aí Essas daqui Tá 28 reais E essa daqui Tá 40 Sapatinho Tem dia que tem Bastante sapatinho Hoje não tem Não tá tendo tantos Ó 38 Tá vendo Curtiu as novidades Aí pessoal Segue a gente Aí nas redes sociais SJPrantas Quem tem interesse Quem tem interesse De vir aqui Visitar Tá na descrição Do vídeo Aí tá Forte abraço Até o próximo vídeo Fique com Deus Valeu Fui